Eu acho que essa é a grande guerra que deveria ser travada, né? Não a guerra contra o plástico, mas sim a guerra contra a conscientização. A favor da conscientização. Contra não, né? A favor da conscientização, porque o plástico não é o problema. O problema é o que se faz depois do uso. O plástico, se a gente conseguir dar um destino, se as pessoas tiveram a conscientização de separar, reciclar, ele volta a ser um produto. Então, o que deixaria o plástico, tornaria ali inviável de se reutilizar, é você misturar com outro produto, você, enfim, não chegar a ele na sua essência, né? Não conseguir reciclar. Então, o canudinho na tartaruga deveria estar numa reciclagem, não na tartaruga. E aí vem uma outra situação que a gente volta com o que a gente estava falando antes, sobre a tecnologia dos materiais. Hoje, enfim, a gente já tem vários produtos que são derivados de fontes renováveis, produtos biodegradáveis, oxibiodegradáveis, só que, mesmo assim, as pessoas acham e têm essa visão deturpada de que você consumiu a sacolinha, você saiu com ela do supermercado, você vai jogar ela no chão e ela vai desaparecer, enquanto que ela está caindo no chão. Não, ela não vai desaparecer. Ela vai passar pelo processo de decomposição, que vai ser acelerado pelos aditivos, pelas novas tecnologias. Mas, assim, a gente sempre, existe uma teoria de que se você fizer cinco perguntas por quê de um problema, você vai chegar no resultado, você vai chegar na raiz do problema, que é o que você precisa consertar. E se você fizer cinco porquês, a gente sempre vai voltar sobre a destinação correta do plástico. E não sobre o plástico ser o problema, porque a gente já falou aí que o plástico, na verdade, está trazendo várias soluções, sejam brinquedos, a gente, enfim, quando eu era criança, que não faço tanto tempo assim também, a gente tinha brinquedos de madeira, hoje em dia todos os brinquedos são de plástico. Então, assim... Tem cuia de plástico? Tem, mas ela é muito ruim, ela esquenta. Tem cuia de vidro, tem cuia de plástico. Mas a garrafa térmica é de plástico, porque a minha garrafa térmica não está aqui, mas ela é de plástico. Então, assim, a gente apoia no Rio Grande do Sul, a gente apoia a recepção de plástico. O canudinho dele é de metal, olha. Mas, enfim, eu acho que assim, o que a gente precisa fazer, eu acho que um dos principais motivos dessa nossa conversa é fazer com que a gente consiga, fazer com que as pessoas entendam que o problema não é o plástico. O plástico talvez seja a solução de vários... Aliás, talvez não, o plástico é a solução de vários problemas. E eu acho que é isso que a gente tenta fazer com esse conteúdo que a gente está divulgando aqui. E aí a gente entraria na questão da própria reciclagem dos materiais. Que é assim, eu acho que é aí que os governos precisariam fazer investimentos para fazer com que a gente tenha o melhor reaproveitamento desses materiais depois do uso deles. Eu estava pensando que, efetivamente, o feito de ter usado mal o plástico no seu destino por tantos anos agora, de alguma forma, serviu para chamar a atenção do feito que dá para reciclar mais, dá para fazer mais coisas simpáticas com o plástico que não simplesmente jogar no meio ambiente. Porque, afinal, jogar o plástico no meio ambiente é uma perda de energia. É um produto extremamente tecnificado que a gente trabalhou na vida toda para fazer. E tem os aditivos dentro, tem os pigmentos. É difícil de se fazer e tudo mais. Aí depois você joga fora. Não faz muito sentido. Jogar o plástico no meio ambiente, até um plástico biodegradável, teoricamente. Jogar no meio ambiente, o que bem faz para o meio ambiente? Quer dizer, não vai fazer mal, se é biodegradável, mas também, do ponto de vista energético, não é que ajuda muitíssimo. Agora, o feito de você reusar o plástico, por exemplo, a sacola do supermercado, é uma coisa que a gente reusa tantíssimo. Eu nunca vi uma sacola do supermercado mal usada. São sempre, por exemplo, vai servir para o lixo, vai servir para aquilo, para retrasportar coisas. Eu não sei, em casa uso e reuso muitíssimas vezes uma sacola do supermercado. Mas, enfim, para evitar que depois esse produto de tanto valor assim seja perdido, aí a reciclagem, a importância da reciclagem é determinante e a atenção pública, agora, de alguma forma, forçou a isso. Tanto é que, estávamos falando justamente pouco antes, o valor dos produtos reciclados, do plástico reciclado, está aumentando. Está aumentando o interesse da indústria em ter produtos reciclados de melhor qualidade para refazer ou fazer outros artigos de interesse. Já é comum fazer partes de automotivas, painéis de portas, outras várias partes, inteiramente em plástico reciclado, porque se conseguir já selecionar de alguma forma a fonte de plástico para ter um produto de qualidade praticamente igual ou quase um produto usando um plástico virgem, novo. Portanto, isso eu acredito que a atenção que a opinião pública colocou em cima do plástico de toda forma serve a isso. E depois podemos considerar também que eu acredito que nunca exista uma solução só para o destino do plástico. Vão provavelmente existir um conjunto de soluções que vão fazer assim que esse problema de ter plástico no meio ambiente nos próximos anos seja amenizado e se não resolvido. E vai ter a reciclagem muito mais importante. Vão ter o reuso, o feito de reusar artigos por muitas vezes em vez de fazer um uso único do produto com certeza ajuda. Depois tem a reciclagem química que se está desenvolvendo bastante, quer dizer, pegar qualquer tipo de plástico, destruí-lo nos seus compostos, nos seus monômeros, nas suas partes principais para depois repolinerizar um plástico virgem. Desconstruir o plástico. Desconstruir o plástico. Já existem tecnologias, são tecnologias de difícil desenvolvimento porque são caras. E no Brasil já existe isso, Paulo? Eu acredito que ainda não. Eu sei que tem algumas multinacionais que já se investiram em algumas plantas, pilotas, para fazer essa coisa aqui. Eu, justamente, trabalho de multinacional porque são plantas praticamente, uma planta química mesmo que faz esse papel. Mas é uma das soluções. Não vai ser a única também, porque tem o seu custo, tem as suas limitações. E, de novo, um conjunto de coisas, o biodegradável, o reciclável, a reciclagem química, tudo junto, provavelmente, vão fazer assim que é um belo dia nos anos da vida e não vamos ter mais plástico na água. e não vamos ter